O plano O plano é o desenho global das ações que devemos empreender na partida, de acordo a uma posição dada e suas características. Há muitos tipos de planos, porém, preste atenção, sempre deve haver um plano. Desde a noite dos tempos, se há repetido algo que no xadrez parece irrefutável. Mais vale um mau plano que a ausência de plano. Nizovitch, em sua obra Capital, Meu Sistema, define desta maneira o plano. A regra é estabelecer um objetivo, já que por ir à deriva, sem rumo de um a outro objetivo, se expõe-se ao fracasso estratégico. Lasker, em seu manual, declara O plano proporcionará uma série larga e multiforme de jogadas, que conduzirão ao fim desejado. Se existe uma sequência que permite dar mate ao rei em poucas jogadas, o plano se limitará, simplesmente, a interpretar com precisão essa sequência. Se nos enfrentamos a uma posição tecnicamente ganha, porém com alguns obstáculos no caminho, há que trazer o plano mais direto para a vitória, idealizando a forma de resolver esses obstáculos. Há planos táticos, a curto prazo, e planos estratégicos, a largo prazo. Esses podem dividir-se em fases ou planos auxiliares, e também acontece, como na vida, que geralmente os planos devem corrigir-se, ou depurar-se, segundo a evolução dos acontecimentos. Na posição do diagrama, nos encontramos em um final, de que observamos os seguintes fatores. As negras têm um peão a mais, e além disso, ambos os bandos têm um peão passado. As brancas em A4, aqui é A4, e as negras em F2. Jogam as negras, e uma defesa passiva do peão F2, não parece poder evitar sua perda. Por exemplo, do F5, E3, acabaram C4, cheque, E2. E ainda que as negras contra-atacam sobre o peão de A4, e conseguem ganhá-lo, o final resultante de dois peões contra um, dois peões contra um, no franco de rei, coloca escassas possibilidades de vitória. Porém, se pode especular com as possibilidades estáticas da posição, que tem um plano ganhador muito direto. Que é cavalo F5, cheque. Rei D3. exclama. Torre toma C3, exclama. Rei toma C3. Cavalo E3. Aqui exclama. Torre toma F2. E cavalo D1 ganhando a torre. O duplo do cavalo há sido decisivo e o plano empregado para ganhar um simples plano de tipo tático. Normalmente, os planos se desenham desde a abertura ao final dela. espanhola. Esses planos podem ser do tipo estratégico, de largo alcance e, portanto, muito mais complexo. A posição desse diagrama procede da variante aberta da abertura espanhola. Nela, ambos os bandos têm todas as suas peças desenvolvidas e os dois reis estão rocados. A única diferença estrutural na posição é a desigual distribuição de peões. É dizer, a maioria das negras no franco do dama e das brancas no franco rei. Além disso, o peão de E5 ha ultrapassado os limites de seu campo e exerce uma molesta pressão sobre os pontos D6 e F6. Essa linha é divisória e ele ultrapassou essa linha divisória e está molestando esses dois pontos. Agora é difícil que possa ter perigo porque as negras podem atacá-lo. Realiza a ruptura F6 e o segundo jogador deverá ter em conta as consequências como o debilitamento de seu roc e da casa E6. Essa casa E6 aqui fica debilitada porque não tem mais a defesa do peão e o roc fica debilitado por causa do avanço do peão que defende o roc. o que poderá permitir combinações combinações táticas. A partir disto ambos os bandos podem ter seus planos. as brancas podem dirigir seus esforços para um ataque contra o roc inimigo tratando de explorar a atividade de suas peças e sua maioria de peões neste franco. O plano pode ter duas fases ameaças diretas contra o roc negro mediante manobras tipo bispo C2 dama D3 cavalo G5 ao trocar esse cavalo as casas negras ficariam fracas pelo desaparecimento desse bispo. e etc. E uma fase posterior e depois da preparação adequada o avanço F2 F4 F5 do peão o peão vai para cá para cá e para cá que pode resultar decisivo se as negras não encontrarem a réplica precisa. As negras também em função de sua maioria de peões no franco de dama deve pelo contrário criar contra-jogo neste franco com jogadas como cavalo A5 C5 C5 e etc. apontando a um primeiro objetivo estratégico que se veria alcançado com o avanço D5 D4 Muito bem Este é o segundo vídeo Continuaremos a falar do plano estratégico no próximo Bom estudo!